Música O verão ainda não chegou, mas para a moda está aberta a temporada de caça aos biquínis. No programa feminina de hoje você confere as tendências em moda praia. Antes de tudo, saiba o seu tipo de corpo para poder escolher o modelo que lhe cairá melhor. Corpo pera. É aquele com ombros e cintura mais estreitos que o quadril. Corpo ampulheta. As curvas são suaves, os ombros e quadris têm a mesma medida e a cintura geralmente é fina, dando uma ilusão de corpo violão. Corpo retângulo. É aquele com ombro, cintura e quadril na mesma medida. Corpo triângulo. É aquele com ombro mais largo que a cintura e o quadril. Corpo oval. A cintura é maior que os quadris e os ombros. As outras partes do corpo têm forma arredondada. Neiva, então os biquínis já chegaram nas lojas e nesse ano tem muito mais novidades, é isso? Com certeza, Elisa. A gente está com uma coleção maravilhosa de biquínis. A tendência está super forte, cores cítricas, a estampa deles está muita brincadeira. Está muito legal, a gente está com a expectativa bem forte para esse verão novamente vender super bem. Porque o biquíni acabou virando uma peça de moda, né? Você não consegue mais usar um só. Você acaba vindo na loja e acaba comprando vários biquínis, né? Aqui na Renova acontece isso. E todo ano a mulher quer renovar o seu biquíni, né? E ela chega na loja e ela já encontra uma novidade, uma tendência. Qual é a tendência maior esse ano, Neiva? Esse ano a tendência maior são os biquínis um pouquinho mais fechadinhos. Claro que sempre eu falo, tendência e gosto. Não adianta você querer estar na tendência ou na moda e não ser o seu gosto. Então assim, o que ele vai ser? Um pouquinho mais fechadinho, mais lindo como sempre, confortável. Uma textura no tecido muito agradável que a pessoa possa usar e se sentir bem. E as cores, serão uma cor só ou os floridos, estampados, os bichos? Eu não sei se vão estar presentes também ou não. Sim, na verdade é assim. O que acontece esse ano? Cor única em biquíni, muito pouco. Vai estar no auge cítrico. Mas a nossa marca que nós vendemos, ele brincou muito com o quê? Com a imaginação. Então vai estar muita estampa em bicho. Para você ter ideia, Elisa, o que nós temos? Temos azul marinho com verde. Quando que você iria imaginar que azul marinho e verde ia ficar bonito? E está aqui, tem o azul marinho com verde, com marfim que fica tudo de bom. Então assim, sem medo de abusar nas estampas, nos bichos, no floral, nas listras. Sem medo. Isso é a peça chave. Tanto que esse ano o liso você vai encontrar muito pouco. São coisas muito florais. Muita estampa misturada mesmo. Muita estampa misturada mesmo. Muita estampa misturada mesmo. Meiva, e a gente percebeu que no ano passado se usava embaixo uma cor ou uma estampa e em cima outra. Esse ano vai ser usado também assim ou não? Claro, na verdade a morte está bem misturada. Você vai conseguir usar o que você teve do ano passado para esse ano. Mas pode ter certeza que uma pessoa vai olhar você na praia ou na piscina e vai ver. Essa é a coleção desse ano e essa é a coleção passada. Essa pergunta que você me fez, Elisa, é exatamente isso. Não. O que vai estar? Vai estar mais combinando mesmo. Então aqui, se tiver uma estampa aqui, tiver um liso aqui, vai estar combinando. O ano passado o que acontecia? Dava a impressão que você estava com o biquíni, essa parte de um e a parte de baixo de outro. Esse ano não. Vai estar bem significativo. Tem que ter uma combinação. Bem a combinação. E, por exemplo, bordados e aplicações. Esse ano vai ter bastante nos biquínis ou não? Não, Elisa. Esse ano a aplicação, tipo o ano passado, o que acontecia? Muita lantejoula, muita miçanga. Esse ano não. Franjinhas também tinha? Franjinha. Não. Caiu totalmente. Liso com a estampa, que já vai ter a estampa, então por isso não tem mais informação. A informação que você vai ter nele, quais são? Pedras. Algumas peças com pedras, que vai estar muito na moda, o azul turquesa. Então vai ter algumas coisas em pedras, até para não chocar a estampa. E as calcinhas dos biquínis esse ano? A dúvida é, biquíni mais pequeno embaixo ou biquíni um pouquinho mais confortável? Na verdade, sempre cuidando o que você gosta, qual que é a tua opção. Mas esse ano, coisa mais fechada. Para a pessoa se sentir até mais confortável. Pequeno, claro, mas não muita coisa, muito lugar. Assim, tirando fora o vulgar. Porque na verdade, a gente tem que respeitar muito o que o cliente gosta, o que ele deixa de gostar. Mas esse ano, volto a te dizer, coisas mais fechadas, mais comportadas mesmo. A gente tenta afirmar o que o cliente gosta, o que ele deixa de gostar. E a argolinha que geralmente a gente encontra na calcinha e no sutiã do biquíni, vai ter também ou não? Vai continuar, tem umas peças que tem as argolinhas, tem outras que vem sem, vai ter muita opção também que eu acho que eu não falei pra você, é a opção no tomara que caia, aí ele vem muito tomara que caia, mas dentro dele vem uma alcinha que você consegue usar, tanto tomara que caia como não, tem gente que gosta bastante da marquinha, a marquinha continua na moda, umas não gostam, outras gostam, então vem essa opção também. E como estão então a parte de cima do biquíni esse ano? Vem com bojo, vem sem, como é que estão? Sim, a maioria dos biquínis com bojo, tem o bojo que deixa maior e o bojo que deixa normal, então na verdade o que a mulher quer? Porque o bojo ele só encaixa, né? E o outro de cortininha, quem tem um corpo bem sarado e bem que consegue, vai usar tranquilamente de cortininha, que não caiu de moda ainda o cortininha, tá? Mas a preferência hoje e a moda é o bojo, não cai mais. Música 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 Tchau. 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 Confira sugestões de biquínis para o seu tipo de corpo. Para as mulheres que têm seios pequenos, o modelo ideal de top é o estilo cortininha, com bojo ou no estilo frente única. Os modelos Tomara Que Caia com fliçados também ajudam a dar mais volume aos seios. Quem tem seios volumosos deve apostar nos sutiãs mais estruturados, como aqueles que têm o suporte logo abaixo do bojo. O estilo frente única também pode ser usado, contanto que o bojo seja maior, principalmente na altura, e que afine aos poucos para poder ser preso ao pescoço. Para quem tem quadris estreitos, as calcinhas de lacinho são ideais, seja de amarrar dos dois lados ou de um só. Também valem aquelas com as laterais bem estreitas. As calcinhas mais cavadas no bumbum também favorecem. Para quem tem o quadril muito largo, o ideal é usar as calcinhas tipo sungão ou mais fechadas no bumbum. Calcinhas de amarrar nas laterais também podem ser usadas, contanto que sejam menos cavadas. A calcinha de lateral mais larga é uma ótima escolha. Para quem tem a cintura reta, pode disfarçar o corpo retilíneo com os maiôs engana-mamãe, aquele em que a calcinha e o sutiã são unidos apenas por uma faixa frontal. O bom senso tem que ser o princípio básico para nortear a escolha de quem está acima do peso. Maiôs com decote frontal em V costumam ser uma boa opção, além dos sunquines. E muito cuidado com grandes decotes às costas. Eles podem realçar aquelas famosas dobrinhas. E para quem é magrinha, pode investir nas formas arredondadas. E já que gordura em excesso não é o problema, as magrinhas devem aproveitar para se esbaldar com os mais diversos modelos. Vale tudo! E o programa Feminina vai para um breve intervalo comercial e na sequência você continua acompanhando as tendências da moda praia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri